A Advocacia de Santo Estado está de parabéns, aposto hoje de mais de 50 comissões, a casa lotada, mais de 300 colegas, advogados e advogadas aqui, unidos, procurando dar uma parcela do seu dia a bem da causa, da justiça, através das nossas comissões. As comissões são o oxigênio da ordem. De forma que é uma alegria que eu tenha vindo aqui hoje testemunhar a diretoria de Santos, presidida pelo Luiz Fernando e essas comissões tão combativas, juntos, certamente fortalecendo a nossa classe, a democracia e também a nossa instituição. No ano que vem, depois de quase 50 anos, dia 27 de novembro a 30 de novembro, São Paulo vai recepcionar a Conferência Nacional da Advocacia. A última Conferência de São Paulo foi em 1970 e o ano que vem, que é um ano tão importante para o país, quando tantos debates como reforma política, reforma trabalhista, previdenciária, reforma administrativa, reforma do judiciário, tantos debates vão ocorrer, nós teremos aqui em São Paulo a oportunidade de receber a advocacia de todo o Brasil a servir como palco dessas discussões, certamente, fortalecimento da advocacia, da cidadania, da república e da democracia do Brasil. Bom, é uma satisfação o reconhecimento dos colegas, todo o tempo que nós passamos aqui, pensamos na coletividade, em fazer, procurando o bem ao próximo e é um trabalho apresentado por anos, no qual a subsessão é uma paixão. A gente tem por Santos um carinho, um amor que ele é eterno. E a gente fica sabedor de que é reconhecido por todo esse sistema e continuamos através da Caixa de Assistência dos Advogados, lá na CAASP, na OAB Prev e vários outros canais. Nós nunca iremos abandonar Santos. E a presença que a gente fica é feliz pelo reconhecimento dos colegas, amigos, principalmente, que hoje estiveram aqui a prestigiar esse evento, a posse das comissões. Então é sempre uma satisfação, um orgulho, uma vida que a gente se dedicou à ordem dos advogados, aos advogados, não à ordem, aos advogados, aos amigos advogados e à cidadania. Hoje, é que nem eu falei, é um misto de alegria de rever tantos amigos, de ver pessoas do bem participando das comissões, pessoas que estão se dedicando ao trabalho em prol da sociedade, em prol da advocacia. E um misto também, um pouco de tristeza pelos fatos que ocorreram recentemente no país. Mas nós não poderíamos deixar de prestigiar as comissões da OAB Santos, que elas são a alma, o espírito da OAB Santos. Elas produzem todo o trabalho, tudo de bom para a sociedade, para a advocacia. E é o trabalho de cada comissão, considerada individualmente como tijolinho, que se constrói todo esse respeito que a OAB tem perante a sociedade, toda essa moral que a OAB tem perante todos os poderes constituídos da sociedade. Então, não poderíamos deixar de prestigiar as comissões da OAB Santos pelo trabalho de excelência que elas prestam para a cidade. Uma justa homenagem ao ex-presidente Rodrigo Lira, que foi presidente por três vezes da subseção de Santos, foi vice-presidente, foi diretor tesoureiro, tem um trabalho em prol da advocacia do Estado de São Paulo na CAASP, pela segunda gestão, também representa a CAASP, entidade nacional da reunião de CAASP do Brasil. Então, o doutor Rodrigo Lira merecia essa homenagem, merecia esse resgate e fizemos isso para prestigiar toda a advocacia cientista que sempre acreditou no trabalho dele, que vê nele uma das maiores lideranças da advocacia cientista em todo o Estado e no Brasil. Nós todos estamos muito felizes. Hoje é um marco da nossa gestão, onde os trabalhos das comissões realmente vão começar a partir da posse. Então, hoje é um divisor de água, né? É porque a diretoria só efetivamente trabalha com o apoio das comissões. Sem elas, realmente não acontece. E é um momento especialíssimo e eu me sinto extremamente honrada por fazer parte de uma diretoria que presta uma justa homenagem ao doutor Rodrigo Ferreira de Souza Figueiredo Lira, que foi presidente por três vezes da casa, foi diretor, é hoje em dia diretor da CAASP e recebe hoje uma homenagem que era realmente merecida. Então, o que eu posso dizer é que a gente está muito feliz com toda essa manifestação de carinho, com essa união da classe dos advogados e que a gente espera que seja assim daqui para frente, os advogados unidos, que é isso que Santos precisa. E é isso que nós queremos. E não quero deixar de falar também da importância da presença do doutor Marcos da Costa, advogado, presidente da Ordem, que muito nos honrou e que muito nos prestigiou. E a partir desse momento a gente fica mais tranquila e dá continuidade ao nosso trabalho. A gente está muito feliz aqui com a participação da grande maioria dos advogados, iniciando o trabalho das nossas comissões, na casa lotada, presença do nosso presidente Marcos da Costa, prestigiando o evento, todo mundo, a diretoria toda se empenhando aqui, trabalhando muito, e todos os colegas prestigiando. Também tivemos homenagem ao nosso ex-presidente, atual secretário-geral da Cáspio, Rodrigo Lira, que recebeu sua homenagem lá, seu quadro, sua foto, por três ex-presidentes aqui. E vamos, apesar de um momento, de um dia que teve um acidente muito feio hoje, triste no país, a vida continua, estão aqui trabalhando. É um momento de respeito aos advogados que estão contribuindo para a nossa classe aqui, e ajudando a OAB, e junto agora com a OAB São Paulo também, para que a gente possa cada vez mais crescer e fazer Santos ser aquela OAB forte como sempre foi. Para mim, Norberto Moreira, é um momento muito feliz, porque eu estou retornando à casa, essa casa que eu estive muitos anos, e ver que o nosso grupo, os advogados todos, estão reunidos aqui para, evidentemente, tomar posse nas comissões, e essas comissões são as comissões que vão atender os advogados em toda plenitude. Então, a OAB, a OAB de Santos, é a segunda do Estado, é uma OAB que cresce cada vez mais. Hoje nós estamos aqui com o presidente da OAB de São Paulo, o doutor Marcos, e o prestígio de Santos é muito grande. Eu fico muito feliz de ver o grupo de advogados aqui reunido, festejando essa união e essa aposta das comissões.